E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar como que foi a adaptação da família com essa coisa de parar de comer carne. Bom, pra quem tá chegando agora, muito prazer, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 11 anos, da Lili de 8 e a gente mora aqui no Canadá. Bom gente, antes de começar a falar, né, eu só queria contar que de vez em quando vocês vão me ver de brusinha nova, né, porque uma amiga minha fez uma seleção nas roupas dela e me passou várias. Então eu estou muito feliz, né, que agora eu tenho umas coisinhas diferentes aqui pra usar. Não tem importância nenhuma essa informação, né gente, mas eu só queria compartilhar mesmo assim. Bom, na semana passada eu comecei a responder algumas perguntas que vocês me fizeram e hoje eu vou responder pra Priscila, pra Aninha e pra Jana. A pergunta da Priscila foi, gostaria de saber como foi a adaptação da família no início da dieta vegetariana? A Aninha perguntou, por que você parou de comer carne? E a Jana disse, Lu, eu soube que aí no Canadá há uma grande parte da população jovem adepta do veganismo. Você ou alguém da sua família são veganos? Como é essa questão no Canadá? Aqui no Brasil continuamos muito carnívoros ainda, mas eu tô tentando fazer a transição pela questão de saúde e ambiental também. Pois ao longo do vídeo eu espero responder todas essas perguntas. Bom, a minha vontade de diminuir o consumo de carne, gente, nasceu há muitos anos atrás, mas o processo foi bastante gradual. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi parar de comer em fast food, quando eu tava grávida do Nick, lá em 2008. Nessa época a gente morava na Austrália e de repente me bateu um desejo incontrolável de comer um hambúrguer do McDonald's. Só que o único McDonald's da cidade onde a gente morava era tão xixelento, mas tão xixelento, gente. Tinha até lixo no chão, negócio sujo assim, a bancada com os trem melequentos, sabe? Nossa, que quando a gente entrou lá, a gente deu meia volta e saiu e foi embora e nunca mais voltou. Pois bem, um tempo depois dessa visita assim desagradável, né, gente, a gente foi numa locadora, porque nessa época ainda existia. E vimos que lá tinha um documentário chamado Super Size Me, que era sobre o McDonald's. Aí a gente acabou assistindo, né, e o documentário fala sobre o estilo de vida das pessoas que consomem muito fast food, o que que acontece na saúde delas, como que as carnes são processadas, os aditivos que eles colocam. E eu sei, gente, que tá tudo bem comer essas coisas de vez em quando, mas pra gente, marcou o fim de uma era. Eu realmente não conseguia mais me ver comendo fast food, e aí a gente aboliu esse tipo de comida da nossa vida. E foi nessa época também que eu parei de tomar refrigerante. Gente, hoje já tem mais de 10 anos que eu não tomo. Agora um detalhe, tá um segredinho que eu quero contar pra vocês, tá? Eu passei anos da minha vida amando o McDonald's. Eu amava, especialmente aquele hambúrguer de peixe. Nossa, mas eu comia assim toda semana, tá? Eu tinha tanto orgulho que eu cheguei a tirar essa foto aqui lá na Venezuela, pra você ver o nível da pessoa. Ou seja, gente, eu mudei radicalmente. Certeza que a chechelentice do McDonald's lá de Calgulhe contribuiu muito, né, pra eu fazer essa associação negativa com fast food. E eu já adianto, gente, que aqui em casa as crianças nunca foram no McDonald's, mas também nunca teve muita influência pra ir, sabe? De vez em quando eles veem um restaurante desses com escorregador, né, porque eles deixam tudo assim transparente pra gente ver de fora. E aí eles ficam perguntando se a gente não pode ir. Então eu explico que não é uma comida muito boa, que não é um negócio saudável. E aí eles não ficam insistindo. Sem falar que a gente faz um hambúrguer gostosinho aqui em casa. Então, gente, olha, já tá ótimo, né? Bom, a segunda coisa que eu cortei na minha dieta foi carne de porco. Durante a gravidez do Nick, eu enjoava com todos os cheiros de carne. Mas um cheiro que continuou me fazendo passar mal foi o cheiro de carne de porco. Então eu simplesmente parei, assim, sem esforço nenhum, sabe? Parei de comprar, parei de cozinhar, parei de comer. Como o Nick era bebê na época, não interferiu em nada, sabe? E como o Rafa também não ligou, essa aí foi fácil de tirar fora. Mas daí a gente continuou consumindo carne vermelha, de frango e de peixe. Foi só quando a gente chegou no Canadá que me bateu a vontade de começar a diminuir o consumo dessas também. Acontece que chegando aqui eu comecei a conhecer muita gente vegetariana ou vegana. Então já aproveito aí pra responder a pergunta da Jana. É sim, gente, super comum encontrar aqui pessoas que não comem carne. Especialmente na província aqui onde a gente mora, onde em geral as pessoas têm um estilo de vida bem saudável. E é super comum também encontrar restaurantes completamente veganos ou então com várias opções vegetarianas. Como eu comecei a fazer amizade com várias dessas pessoas, eu comecei a refletir sobre isso de novo e a pesquisar mais sobre o assunto. Daí eu comecei a ler sobre os aditivos, os preservantes, os nitritos, nitratos, essas coisas todas que eles colocam nas carnes. Especialmente os embutidos, carnes processadas e ultraprocessadas, tipo salsicha, salaminho, presunto, essas coisas. Daí eu li sobre hormônios, antibióticos e como que essas coisas estão relacionadas com aumento de casos de câncer e outras doenças. Então eu decidi que estava na hora de realmente diminuir o consumo de carne. Só que no início não foi nada fácil, porque eu já tinha um esquema muito prático de janta, que eu fazia só uma carne e uma salada, no máximo um arroz e já estava pronta. A janta aqui em casa era realmente muito rápida e simples de fazer. Eu não tinha que ficar pensando muito, ah, o que eu vou cozinhar hoje, ficar pesquisando receita, nada disso. No máximo eu variava, assim, fazendo um estrogonofe, uma torta de vez em quando, mas em geral era aquilo, uma carne, uma salada, um arroz. Pronto. Sem falar que nessa época a gente era membro do Costco, que é um supermercado que vende várias coisas em grande quantidade e sai bem mais barato. Então a gente ia lá, comprava aquele tanto de carne, congelava tudo e não precisava preocupar por um mês, porque as jantas estavam todas garantidas. Ou seja, gente, abrir mão dessa praticidade foi, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis desse processo. A segunda coisa mais difícil, mas isso aconteceu depois, foi abrir mão dos pratos que eu mais gostava de comer, né? Mas naquela época eu ainda comia. Então, gente, o que eu fiz pra diminuir o consumo foi instituir dois dias na semana, inicialmente, pra fazer só comida vegetariana. E daí, pros outros dias, a gente comprava carne orgânica, que apesar de ser mais cara, pelo menos não tinha os aditivos, hormônios, antibióticos, essas coisas, então eu ficava com a consciência mais tranquila. A gente chegou, inclusive, a comprar carnes de algumas fazendas locais, né, diretamente do produtor. E foi aí que a gente começou a tentar comprar o máximo de coisas orgânicas que a gente conseguia, não só as carnes. Daí, gente, o que aconteceu é que à medida que eu comecei a incorporar mais pratos vegetarianos na nossa dieta, eu, naturalmente, comecei a me desapegar mais das carnes. E daí, à medida que eu fui diminuindo o consumo de carne vermelha, principalmente, eu fui me sentindo, assim, menos empanzinada, sabe? Olha, tá aí uma palavra que eu nem sei se existe, né? Porque tem muita palavra que eu herdei da minha mãe, e às vezes eu vou olhar no dicionário e não acho, né? Essa é uma delas que eu não sei se existe, tá, gente? Mas empanzinada é quando você sente que a comida não digeriu completamente, ou que tá demorando muito pra digerir, então você fica, assim, pesada, inchada, sabe? Pois então, à medida que eu comecei a incorporar mais legumes e vegetais na nossa dieta, eu comecei a me sentir mais leve. Eu percebi que a comida tava digerindo mais rapidamente, e mesmo assim eu não ficava com fome. E daí eu tive o cuidado também de não fazer só massa nos dias vegetarianos, porque acaba que é uma substituição muito fácil de fazer, né? Você faz um espaguete com molho de tomate, uma lasanha com ricota e espinafre, e pronto. Só que é muito carboidrato, né, gente? Então, aos poucos, eu fui incorporando tofu, cogumelo, lentilha, grão de bico, carne de jaca, e comecei a explorar outros legumes, outras verduras que normalmente não comprava, e fazer saladas mais diversas. E daí, gente, eu fui percebendo a variedade de coisas que dá pra fazer com comida vegetariana. Obviamente que os pratos não eram mais tão práticos quando antes, né, quando eu consumia muita carne, mas mesmo assim, à medida que eu fui aprendendo várias receitas e colecionando ali as minhas favoritas, eu percebi que não era tão difícil assim. E como o Rafa era a pessoa que mais sentia falta de carne em casa, eu aproveitava, né, quando ele tava viajando, e ó, me esbaldava, eu fazia mais pratos vegetarianos ainda durante a semana. Daí, gente, durante uns dois anos foi isso que eu fiz, né, eu ainda cozinhava carne, mas fazia muitos pratos vegetarianos, até o dia que eu assisti o documentário da Netflix chamado What the Hell. Olha daí, gente, depois disso não teve mais volta, era o empurrão que eu precisava. A Miriam, inclusive, fez um comentário contando a experiência dela, que foi muito parecida com a minha. Ela falou em resposta à Jana, olha eu xeretando as conversas paralelas ali dos comentários. Ela falou assim, Jana, eu tava nessa tentativa, já tinha parado frango há muitos anos, mas essa semana eu vi um vídeo tão triste no Facebook dos animais indo pro matadouro, tentando fugir, apanhando, etc. Que no dia seguinte eu fui comer carne e simplesmente não deu mais. Foi ótimo, era o último gatilho que eu precisava. Perdi completamente a vontade. Pois foi exatamente o que aconteceu comigo depois que eu assisti o documentário What the Hell. Nesse documentário e em alguns outros que eu vi depois, eles levantam inúmeras questões sobre a indústria da carne, sobre o seu impacto no meio ambiente e falam sobre o abuso do uso de hormônios e antibióticos nos animais e a alta correlação do consumo de carne com doenças do coração, câncer e diabetes. Eu sei que muitos dados que eles apresentam no documentário costumam ser criticados, mas o que mais pesou pra mim e pesa até hoje é saber da crueldade com que os animais são tratados. É horrível demais, gente. E daí, daquele momento em diante, eu pensei, olha, eu não quero mais ser cúmplice disso. Eu passei a olhar pra carne e não ter vontade nenhuma de comer. E daí foi assim, de um dia pro outro eu parei de comer frango e carne vermelha. Isso aconteceu em julho de 2017 e eu diria que foi uma das mudanças mais significativas na minha vida. Porque naquele momento eu decidia não somente parar de comer carne, mas abdicar de comer todas as coisas que eu tanto gostava e que me ligavam à minha cultura. Tipo empadão de frango, trogonofe de carne ou de frango, bife à milanesa, enfim, gente, parei tudo completamente, tanto em casa quanto nos restaurantes. E hoje, gente, três anos depois, cá estou eu falando de todas essas comidas e sem ficar com água na boca. Olha! Quem diria! Bom, pois agora vamos falar sobre as consequências dessa decisão pro resto da família. Bom, no início, quando eu parei realmente de comer, eu não conseguia nem sequer cozinhar mais a carne, sabe? Então, meu primeiro passo foi comunicar essa minha decisão pro Rafa. Como eu já tava ali há algum tempo, né, incorporando mais comida vegetariana na nossa dieta, não foi um choque completo pra ele, né? Ele meio que já esperava. No fundo, ele sabia, né, gente, que era só uma questão de tempo. Então, a gente fez um acordo, sabe? Como a gente tinha várias carnes ainda no congelador, ficou combinado que ele seria o responsável de cozinhar elas pra ele e pras crianças de vez em quando. E daí, ele me falou que tava tranquilo de ter só comida vegetariana em casa, porque ele poderia comer carne sempre que ele quisesse na hora do almoço, né, já que ele almoçava lá perto do trabalho dele, ou quando a gente saísse pra ir no restaurante. Sem falar, gente, que como eu sou a pessoa que cozinho aqui em casa, eu acho, assim, que nada mais justo é eu escolher o que que eu cozinho, né? Daí, foi só quando a carne do congelador acabou, e que já tinha mais ou menos um mês que eu só fazia comida vegetariana, que as crianças começaram a perceber e a sentir falta da carne. Mamãe, mas cadê a carne? Por que que você não tá mais fazendo carne? Cadê caninha, mamãe? Caninha! Porque é assim que a Lilia falava, não falava o R, não. Cadê caninha? Bom, e daí eu fui explicar pra eles, eu conversei com eles, que eu não queria mais comer bichinhos, que o único que eu tava comendo ainda, mas era bem de vez em quando, era peixe, mas que nenhum dos outros eu queria comer mais. E falei assim que se eles quisessem muito comer, que eles podiam comer, que era só pedir pro pai deles. E daí foi assim, de vez em quando, tipo uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas, o Rafa fazia uma linguiça artesanal, uma picanha, alguma coisa assim. E aí eles matavam à vontade. E daí com o tempo, eles foram se acostumando a comer sem carne, e chegou numa época que eles pararam de pedir. Vale contar, gente, que eu nunca quis impor nada disso pra eles, sempre deixei à vontade pra eles pedirem num restaurante, pedirem pro pai fazer, enfim. Eu só quis exercer o meu direito de não cozinhar mais. Mas sempre que eles pediram em outro lugar, até hoje, que de vez em quando, assim, um deles ainda pede, eu não fico fazendo cara feia, cara de reprovação, nada disso. Cada um é livre pra escolher o que quer comer. Bom, hoje em dia, a Lilinha é praticamente vegetariana, já que ela não gosta de comer frango, nem carne vermelha. E a última vez que ela provou carne de porco, ela cuspiu. Porque ela achou o gosto muito forte, não gostou de jeito nenhum. Bom, uma coisa que ela ainda come é presunto de peru, e bem de vez em quando, quando a gente vai num brunch, alguma coisa assim, ela pede uma fatia de bacon, e ela ainda come peixe. Já o Nick já é um pouco mais carnívoro, tipo o Rafa, mas ele aceita comer muito bem hambúrguer vegetariano, por exemplo. E ele adora também tofu e vários outros substitutos que eu uso aqui em casa. E daí, quando a gente sai, ele normalmente pede frango e peixe, que são coisas que ele gosta muito. Mas é interessante notar que aqui em casa, ele nunca me pediu pra cozinhar nenhuma carne, ele realmente respeitou a minha decisão. Então é isso, gente. Eu diria que hoje em dia, a Lilinha é 95% vegetariana, igual a mim, porque nós duas ainda comemos peixe. O Nick é 90% e o Rafa 80%. Bom, agora pra quem tem uma dieta estritamente vegetariana, é muito importante consultar o nutricionista, né gente? Aqui em casa, eu suplemento a dieta de todo mundo com ômega 3, mesmo a gente ainda comendo peixe, e vitamina B12. Essas coisas foram recomendação da minha médica. Bom, a vitamina B12 é muito importante pra gente, né? Mas ela é encontrada também em ovos, laticínios. E tem uma coisa que é muito rica nessa vitamina, que é a levedura nutricional, que aqui é chamada de Nutritional East. Essa levedura, a gente joga tipo um temperinho assim, em cima do arroz, dos vegetais, da pipoca, ou dos chips de couve, que eu já ensinei aqui no canal. Outra coisa que é bom monitorar muito bem quando a gente tem uma dieta vegetariana, são os níveis de ferro. Sobre o veganismo, olha, eu não sei. Eu não sei se algum dia eu vou chegar a ser vegana, tá? Eu sei que eu presto muita atenção nos produtos que eu compro. Normalmente eu dou preferência pra produtos veganos, que não foram testados em animais, tipo maquiagem, shampoo, essas coisas. Mas eu ainda não me sinto preparada pra abrir mão do meu pão de queijo. Leite de vaca eu já não tomo há muitos anos, né? Tem muito tempo que eu só tomo leite vegetal. Mas ovos, queijo, mel, olha, preciso me desenvolver assim muito mais pra chegar nesse desapego. Mesma coisa com salmão, né, gente? Eu moro no país do salmão, então assim, é difícil resistir. Então, gente, é isso. Me conta aí também como que é a sua experiência, né? Como que é a sua relação com a carne, se você tá tentando diminuir, se já diminuiu, se nunca comeu, se nunca pretende parar de comer. Se você já assistiu ou não esse documentário da Netflix, o What the Hell? Enfim, me conta aí, tá? Agradeço muito por você que assistiu esse vídeo, que chegou até aqui. Se quiser, né, considere aí deixar o seu joinha, se inscrever no canal e de repente até se tornar um membro. Então é isso. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!